Olá e aí tudo bem com você hoje nós vamos entender direito sobre transporte aéreo as viagens de férias geralmente são bem planejadas né mas nem tudo sai como previsto desde o atraso ou cancelamento de voo a mala extraviada até falhas na prestação de serviço relacionado ao pacote de viagens enfim situações que não podemos prever mas que podem ser reparadas judicial ou extrajudicialmente no programa de hoje vamos abordar algumas dessas situações os direitos e os deveres de consumidores e empresas do setor e os entendimentos aqui do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto eu sou Fátima Ochoa e para nossa entrevista de hoje de olho no nosso telão eu convidei o advogado e diretor jurídico de uma empresa aérea doutor Bruno Bartijotto doutor Bruno muito bem-vindo aqui ao entender direito muito obrigado prazer enorme estar aqui com vocês quem participa também com a gente é o advogado Ricardo Bernardi ele é especialista em direito aeronáutico e empresarial e participou do comitê que elaborou o projeto do novo código brasileiro de energia aeronáutica doutor Ricardo Bernardi muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite eu eu que agradeço muito honrado em poder participar desse excelente programa para discutir sobre esse tema que ganha cada vez mais relevância no nosso no nosso setor no judiciário no geral bom começando com o senhor doutor Ricardo a gente começa falando de uma situação bem comum que é o extravio de bagagem né até um tempo atrás havia divergência sobre a limitação ou não para o valor de indenização a ser paga por extravio de bagagem como é que está essa questão hoje em dia esse foi um tema bastante debatido por vários anos em 2017 o Supremo Tribunal Federal analisando o tema 210 acabou por concluir que as normas previstas nos tratados internacionais atualmente a convenção de Montreal antes a convenção de Varsóvia deveriam ser aplicadas sob pena de violação do artigo 178 da Constituição Federal então hoje quando se fala em perda de bagagem no transporte aéreo internacional são aplicadas sim as normas previstas no artigo 22.2 da convenção de Montreal que estabelece um valor máximo de indenização que é bastante significativo inclusive aproveito até para colocar a convenção em Montreal ela prevê atualizações dos valores indenizatórios de tempos em tempos inicialmente o valor equivalia a mil depósitos especiais de saque cujo valor é publicado pela FMI hoje pelas atualizações esse valor equivale a 1.288 depósitos especiais de saque o que equivale a 8.200 reais então é um valor que se entendeu nos mais de 170 países que são signatários da convenção de Montreal que seria o valor justo o valor razoável a se pagar quando há um problema envolvendo transporte de bagagem quando há uma perda de transporte de bagagem então é a situação hoje em relação à aplicação do tratado quanto ao transporte de bagagem é essa resultante do tema do julgamento tema 210 da repercussão geral aproveitando ainda por favor por favor doutor Bruno eu comentaria Fátima de que o Brasil quando comparado com outros países nos Estados Unidos e na Europa ele é um país com índices menores de extravio de bagagem que os demais países e isso é algo inclusive que faz parte de estudos da IATA da própria ANAC que demonstra que no Brasil nós temos menos impactos de extravio de bagagem que em países como Estados Unidos ou toda a União Europeia isso é algo que nem sempre fica super claro para os nossos clínicos então é bom saber disso né pelo menos o Brasil tem alguma coisa a mais ou mais benéfica que os demais países mas o senhor doutor Ricardo falou aí dos das convenções de Montreal e de Varsóvia em resumo do que que se tratam essas duas convenções das quais o Brasil é signatário essa é uma excelente pergunta também é tudo eu faço com uma eu respondo fazendo uma brevíssima digressão porque o transporte aéreo é na sua essência um serviço global é muito importante que as regras aplicáveis a esse serviço sejam homogêneas no mundo inteiro você não pode ter uma regra no país de origem e uma regra diferente no país de destino sob pena de se criar uma situação de insegurança jurídica que inviabilizaria a própria prestação do serviço de transporte aéreo criaria uma insegurança jurídica que impediria a uma empresa aérea operar internacionalmente e sujeito aí a uma miríade de diferentes regras e é por isso que na essência desde o surgimento do transporte aéreo há a tendência e a necessidade eu diria da internacionalização das regras ou seja que as regras sejam homogêneas e portanto sejam previstas em tratados internacionais existe um tratado internacional importantíssimo que é a convenção de Chicago que estabelece todos os requisitos operacionais reconhecimento de licenças de pilotos de forma equânime em todos os países a admissão de aeronaves procedimentos aduaneiros de admissão temporária similares para aeronaves combustíveis isenções de procedimentos aduaneiros as investigações de acidentes aeronáuticos seguem regras internacionais também agora muito se fala em meio ambiente existem regras importantes também previstas nesse tratado seus vários anexos sobre como as regras ambientais se aplicam internacionalmente nas companhias aéreas entre uma miríade de outros assuntos feita essa breve digressão vou focar a questão da convenção de Varsóvia e Montreal vou falar em Montreal porque hoje é vigente ela é substituir a convenção de Varsóvia justamente para trazer regras mais benéficas ao passageiro o objetivo é regulamentar documentos de transporte e responsabilidade civil do transportador seja no transporte aéreo de passageiros, seja no transporte aéreo de bagagens, seja na hipótese de acidentes aeronáuticos seja na hipótese de atrasos de voo ou mesmo problemas com bagagens em resumo é disso que se trata a convenção de Montreal Dr. Bruno, e as convenções internacionais, elas também são aplicadas quando o assunto é dano moral em transporte internacional de passageiros? Não existe essa previsão, isso é algo que existe muito forte no nosso país é curioso você ter perguntado é curioso você ter perguntado porque 90% dos processos que chegam tem pedidos de dano moral e o que nós percebemos é o impacto disso no negócio e a gente depois pode enveredar por um outro caminho que é o que nós não temos em empresas low cost no país essa é uma das razões, o índice de judicialização é algo gigantesco mas e o fato, eu confesso que eu não sei se eu respondi a sua pergunta sim, respondeu sim Dr. Ricardo, gostaria de complementar? eu gostaria assim de complementar, muito bem colocado pelo Dr. Bruno eu queria fazer um comentário específico em relação a como o tratado prevê o dano moral na realidade o tratado não menciona dano moral na realidade o tratado menciona dano e ele é embasado no conceito, vamos dizer, da common law e também no direito romano-germânico acerca do que é o dano se nós formos imaginar o que prevê a Convenção de Montreal ela prevê a aplicação do artigo 22 que prevê a cegra de limitação e responsabilidade a compensatory damages o que são os compensatory damages são aqueles que dizem respeito a seja lá o dano material seja lá o que eles chamam de pain and suffering que é o dano à personalidade que é o dano moral propriamente dito e por que eu estou dizendo isso? porque se nós formos o artigo 29 da Convenção de Montreal lá tem muito clara uma disposição que as normas da Convenção não se aplicam ao que se chama de dano punitivo dano exemplar, exemplary damages ou non compensatory damages que são os danos não compensatórios os danos não compensatórios são aqueles danos punitivos propriamente dito que não existem no Brasil não há previsão legal existem alguns estados nos Estados Unidos cujo objetivo não é reparar a vítima o objetivo é punir a vítima é pagar algo a mais do que o dano sofrido então eu estou dizendo isso porque na medida que o artigo 29 dispõe expressamente que a Convenção de Montreal não se aplica a dano punitivo ora, todo o restante do dano compensatório incluindo o dano material e o dano moral no sentido do pain and suffering ou seja, no sentido do dano à personalidade está sim incluído no conceito do tratado então quando o artigo 22.2, por exemplo determina que o limite de responsabilidade por uma perda de bagagem é de 8 mil e 200 reais como acabei de colocar isto engloba o dano essa é a leitura correta da Convenção de Montreal o dano material envolve o dano moral também só não envolveria o dano punitivo que, como eu disse aqui no Brasil não existe mas existem outros lugares mas não seriam recuperáveis nos termos da Convenção de Montreal e eu só acrescento com detalhe o Supremo, isso tem que ser dito recentemente julgou um tema 1240 da repercussão geral a partir de comentários alterdicta comentários que foram paralelos e não objetivo do julgamento do tema 210 no sentido que os danos extra-patrimoniais ou seja, morais não estariam não se aplicariam à Convenção de Montreal ou de Varsova em relação a tais esse é um entendimento hoje vigente agora não é compatível e talvez mereça alguma rediscussão algum dia com o que dispõe com o sistema previsto ou tratado na Convenção de Montreal aplicado no mundo inteiro nós estamos aqui criando uma exceção e como o doutor Bruno bem colocou e esta é uma das causas desse volume gigantesco que nós temos judicialização e só para terminar não obstante esse posicionamento do tema 1210 nós vamos ter oportunidade espero de discutir sobre isso hoje nessa nossa conversa o problema do dano moral não é nem esse se está ou não previsto no tratado o problema do dano moral é outro o problema do dano moral resulta da forma como a qual algumas decisões tem aplicado ou tem condenado companhias aéreas no sentido de entender que o dano moral no caso de um atraso de voo ou perda de bagagem é em reipsa ou seja, é automático quando na realidade a lei assim não prevê é presumido quando na realidade a lei assim não prevê nem a jurisprudência do STJ em sua maioria então a grande causa da judicialização não está em analisar se o dano moral está ou não previsto dentro do tratado não está mas isso é relevante é um passo atrás é verificar se cabe ou não o dano moral se há de fato uma ofensa à personalidade em razão de um atraso de voo ou perda de bagagem que ocasiona esse direito e o STJ nós vamos falar sobre isso é entender que ele não pode ser presumido aplicando-se esse entendimento nós resolveríamos em grande parte o problema da judicialização no Brasil falando ainda doutor Bruno agora sobre viagens internacionais a companhia aérea ela deve ser responsabilizada por eventual perda de conexão ocasionada pela demora no setor de imigração do aeroporto no final a companhia aérea ela assume a responsabilidade de transportar o passageiro de um ponto A para o ponto B então fica como responsabilidade da companhia aérea fazer com que aquele passageiro chegue até o seu destino final pelo menos é assim que nós trabalhamos e não temos tido grande problema com isso apesar de sim haverem problemas de conexão quando você tem uma diferença muito grande e você pega aeroportos que são mais complicados que outros por exemplo em Lisboa você pode passar de 30 minutos a 3 horas na fila de migração então isso é algo que na prática traz inconvenientes mas é algo que é observado pelas companhias e a gente está falando de Portugal né ainda com o senhor doutor Bruno sobre a prática de overbooking que é quando a empresa vende passagens acima do número de poltronas realmente disponíveis na aeronave quais seriam em suma os direitos do consumidor na verdade a resolução 400 da ANAC traz os direitos do consumidor muito bem determinados é uma regulamentação moderna ela está inclusive para ser realizada mas ele teria a opção de escolher por remarcar a sua passagem ou viajar numa companhia congênery ou seja é uma obrigação da companhia aérea em hipótese como essa de fazer mais uma vez com que o cliente chegue ao seu local de destino o que cabe ao cliente escolher de qual maneira se haverá um reembolso se haverá uma remarcação ou se haverá um volo uma companhia aérea congênero entendi então cabe ao consumidor decidir isso daí sim é uma opção do consumidor doutor Ricardo e qual seria a responsabilidade das agências de turismo sobre os pacotes de viagens elas se tornam de certa forma responsáveis por todo o êxito da viagem desde o embarque a estadia enfim até o momento do retorno do passageiro ao local de origem acho que deve ser segregado o que é responsabilidade da agência de turismo quando vende um pacote e qual é a responsabilidade dos prestadores de serviços cujos serviços são prestados em razão desse pacote então se há um mau planejamento se há alguma questão afeta a organização da viagem em si então claro pode haver uma responsabilização da agência de viagens agora se nós estivermos falando de um atraso de voo se nós estivermos falando de uma perda de bagagem muito embora a agência de viagens muitas vezes é incluída no polo passivo nos termos do quadro de defesa do consumidor quem responde por essas questões se houver alguma responsabilidade claro seria a companheira compensadora do serviço específico doutor Bruno e nas épocas de promoção como a Black Friday em novembro a semana do consumidor em março na qual a gente comemora aí o dia 15 de março dia do consumidor e outras tantas datas comemorativas usadas especialmente para alavancar vendas de vários setores da economia quando a gente fala em promoção de passagens aéreas para esses períodos como é que é aplicada a multa por remarcação ou desistência da viagem os preços promocionais eles são levados em consideração para a remarcação do voo ou não há outro tipo de cálculo não na verdade as regras são as mesmas você tem não existe uma regra um regramento específico para passagens compradas em promoção no momento da compra o passageiro escolhe que tipo de passagem ele quer se ele quer uma passagem com direito ou não a remarcação gratuita ou se ele prefere uma passagem mais barata então no final das contas é uma escolha do consumidor qual passagem ele vai comprar naquela promoção mas as regras que se aplicam são exatamente as mesmas de algo feito numa data festiva como por exemplo vem se desenvolvendo a Black Friday ou algo comprado ao longo do período normal fora do período de promoção é sempre uma opção do consumidor o nível de reembolso que ele quer transportar a quantidade de bagagens que ele quer levar é sempre uma opção naqueles tipos de passagem que ele pode adquirir e que vai adquirir num período promocional por um valor menor e o passageiro com algum tipo de deficiência ou até mesmo que tenha mobilidade reduzida por causa de obesidade ou alguma outra comorbidade caso ele encontre dificuldade além do normal no momento do embarque na aeronave ele tem direito a algum tipo de reparação doutor Ricardo Existe todo um regramento da ANAC numa resolução de 280 sobre passageiros com necessidades especiais então um passageiro que tenha uma que tenha alguma dificuldade quanto ao embarque a acomodação dentro do voo deve avisar a companhia aérea com antecedência para que as medidas sejam tomadas e possa esse passageiro ser acomodado isso se aplica a passageiros que necessitam de equipamentos médicos de suporte passageiros que necessitem de um acompanhamento talvez até um acompanhamento médico durante o transporte isso é necessário até com 72 ou 48 horas de antecedência a depender das circunstâncias para que a companhia aérea possa avaliar como transportava com segurança em nome da segurança do voo em nome de segurança desse passageiro e dos demais passageiros também então a resolução dos 180 traz todas as regras necessárias para tanto isso é importante o doutor Ricardo comenta sobre a resolução dos 180 da ANAC que traz as regras para isso e para a companhia aérea é muito importante a antecedência nessa informação exatamente para que o equipamento especial para uma pessoa com deficiência possa estar disponível para que aquele equipe no aeroporto esteja avisada que aquele passageiro com uma necessidade especial vai estar embarcando então esse esse prévio aviso esse prévio cuidado facilita muito a vida do passageiro e é fundamental para o conforto dele e também para a própria operação aérea inclusive esse tema é importante nós tivemos questões aí ultimamente em relação a isso a companhia aérea pode exigir uma declaração do médico que ateste a segurança do passageiro porque há por conta de situações de hipóxia quer dizer o nível de oxigênio em voo de cruzeiro não é o mesmo do que no solo alguns passageiros que tem problemas de saúde podem vir a óbito se não tiverem oxigênio suficiente durante o transporte o que uma companheira pode prover de oxigênio é limitado então é um exemplo em que é importante que tecnicamente se avalie a possibilidade de se transportar com segurança esse passageiro porque imagine uma situação uma crise de saúde de passageiro não é simples a companheira simplesmente pousar o avião vai ter que fazer um pouso no porto alternativo vai ter que alijar combustível um pouso de emergência médica é sempre um risco aviação a todos os passageiros a todos os tripulantes aeronave aos terceiros superfícies então são seríssimas as consequências então as normas da ANAC não estão aí à toa são normas técnicas e que devem ser seguidas muito interessante ouvir esses outros aspectos aí agora doutor Bruno doutor Ricardo já tinha comentado a gente tinha comentado aqui sobre o dano em reípsa ou seja é o dano presumido eu gostaria de saber mais pontualmente se o atraso ou cancelamento de voo por culpa da operadora da aérea o usuário nesse caso ele precisa efetivamente comprovar o dano sofrido é o ponto doutor Ricardo colocou o entendimento das portas superiores é de que ele precisa comprovar esse dano que o dano não é presumido é e aí na sua pergunta tem um outro aspecto interessante né nós estamos falando de cancelamento e atraso por culpa da empresa ou seja uma manutenção chamada algo como isso mas é importante lembrar que naquelas questões que envolvem meteorologia ou problemas de infraestrutura do aeroporto como nós temos em diversos aeroportos no Brasil a infraestrutura é essencial para a aviação não se aplicaria e o dano moral então eu acho que é importante fazer essa distinção por culpa da empresa e nesse caso o entendimento é que ele não é presumido ele de verdade deve ser comprovado e uma outra situação que é quando por problemas meteorológicos ou de infraestrutura do aeroporto aquele voo não acontece o tratamento também não ele precisa comprovar que houve ele precisa mas o tratamento é diferenciado Ricardo exatamente isso quer dizer essa é muito boa essa diferenciação doutor Bruno porque nessa hipótese de força maior ou de caso fortuito uma condição de clima ou fato de terceiro você rompe o vinco rompe-se o nexo de causalidade não se fala em dever de indenizar pela quebra do nexo agora em outras hipóteses em que eventualmente não se quebra o nexo e isso eu gostaria de acrescentar o dano moral ele não pode ser presumido o STJ assim já determinou nós tivemos em 2020 uma alteração do Código Brasileiro de Aeronáutica pela lei 14.034 em que expressamente passou a se determinar que a indenização por dano extra patrimonial em falha de execução do contrato de transporte fica condicionada a demonstração da ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro então em linha da jurisprudência do STJ e nós já temos percebido várias decisões de tribunais de justiça de vários estados nessa linha do 251A do Código Brasileiro de Aeronáutica em linha com a decisão do STJ e até acrescentaria eu acho importante colocar isso quando a jurisprudência cria a indenização em reípsa ela cria esta forma mais severa de se indenizar em situações em que há claramente um ilícito o que não é hipótese de um atraso de voo ainda que esse atraso de voo decorra como o doutor Bruno colocou de um problema mecânico porque quando decorra de um problema mecânico o que se preza o que está se fazendo ao se atrasar ou cancelar um voo é proteger a segurança da aviação a gente sempre diz avião não é ônibus se um ônibus tiver um problema no pneu um problema no motor o que vai acontecer é parar no acostamento lá vem o guincho resolve transforma o passageiro de outra forma agora o problema em voo pode representar uma tragédia então há um dever de precaução companhia aérea tem que atrasar o voo se há menor suspeita de um problema mecânico então é a segurança que se preza então não se pode nesse contexto entender que pelo atraso de voo a indenização é presumida a indenização presumida o STJ anda muito bem é determinada e foi criada em situações como por exemplo contaminação de alimento com corpo estranho indenização por violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar agressão a criança recusa de plano de saúde autorizar o tratamento médico emergencial esse risco à vida é o contrário na realidade seria ameaça à vida recusa o plano de saúde quando ameaça à vida é que implica a indenização em reípsa por dano moral agora aqui o transporte é o contrário você atrasa o voo para proteger a vida como é que pode isso criar a indenização presumida isso na realidade é um desincentivo no final das contas a segurança da aviação civil então é muito bem acertada a posição do STJ ao condicionar a indenização por dano moral a efetiva prova do dano que deve ser do dano a personalidade esse é o verdadeiro dano moral que deve ser produzido pelo passageiro doutor Bruno eu gostaria de relembrar aqui de um julgado bem emblemático do Superior Tribunal de Justiça referente a cancelamentos de voos frequentes de voos pela empresa aérea Gol lá no Acre é um tema inclusive destacado no programa Último Recurso que é um produto desenvolvido aqui pela Secretaria de Comunicação do STJ e que está disponível no canal do STJ no Youtube bom a controvérsia tratada no STJ nessa época foi sobre o cancelamento dos voos sem a comprovação pela empresa de razões técnicas ou de segurança como bem pontuou aí o doutor Ricardo então pelo que o STJ definiu a companhia aérea tem que obrigatoriamente informar ao consumidor os motivos pelos quais o voo foi cancelado correto? vamos lá nós voltamos a questão da segurança que o Ricardo também colocou isso é uma prioridade para toda a companhia aérea então no momento em que segurança é uma prioridade cancelar e atrasar um voo por outro lado é a última coisa que uma companhia aérea quer fazer independente de qual seja independente de qual país porque os custos são muito mais altos nós orientamos que os passageiros tenham a informação adequada tenham a informação rápida e é isso que nós perseguimos mas voltando ao tema um voo com a menor possibilidade um avião tem muitas redundâncias e todo o sistema todo o processo ele é redundante de várias formas mas se houver o menor risco aquele avião não vai decolar e o cancelamento acontece e o cancelamento ou o atraso até que seja sanado o problema mas ele é a última coisa que uma companhia aérea quer fazer então ela sim informa ela sim busca manter aquele ela busca manter na medida do possível o passageiro o mais informado possível mas a segurança é um princípio inegociável para o setor aéreo como um todo doutor Ricardo por favor eu acrescentaria o aspecto regulatório voltando aqui a resolução 400 da ANAC inclusive tem uma norma expressa determinando que o transportador deve informar os passageiros que o atrasará a previsão do horário de embarque em caso de atraso e especificamente sobre a questão do motivo do atraso sempre que for solicitado pelo passageiro a resolução 400 determina que deverá ser prestada a informação então enfim a matéria está regulada e muito bem regulada pela ANAC pela resolução 400 que é algo que deveria ser mais difundida assim como ocorre no brasileiro de aeromálgica no seu artigo 251 a resolução 400 é algo que deveria ser um pouco mais conhecida pelos operadores de direito pelo consumidor também principalmente pelo consumidor como algo essencial inclusive para a gente entender um pouco como funciona o setor da aérea eu sei que já é um ponto bem batido doutor Ricardo e doutor Bruno sobre os direitos do consumidor quando há realmente esse cancelamento ou atraso no voo mas eu gostaria de pontuá-los aqui para ficar ainda mais claro e para o nosso público entender direito quais seriam então esses direitos do consumidor em caso de a companhia aérea atrasar o voo ou cancelar teria direito por exemplo estadia alimentação enfim por favor doutor Ricardo a matéria está exaustivamente prevista na resolução 400 da ANAC tem um capítulo inclusive bastante completo determinando quais são as medidas que a companhia aérea deve tomar em caso de atraso cancelamento interrupção de voo ou mesmo pretensão de embarque está no artigo 20 e seguintes da resolução 400 dizendo tem que informar os passageiros quando houver atraso de voo dizendo como acabei de dizer indicando qual é a nova previsão de embarque mantê-los informados o tempo todo quando houver um atraso dependendo do tempo de atraso outras medidas são necessárias então por exemplo aqui se o atraso for superior a uma hora a companheira deve prover facilidade de comunicação se o atraso for superior a duas horas deve prover alimentação de acordo com horário por meio de fornecimento de vouchers para os passageiros se for superior a quatro horas serviço de hospedagem em caso de pernoite se o passageiro residir não residir na cidade onde está localizado o aeroporto estou colocando aqui alguns exemplos claramente e detalhadamente a resolução 400 prevê todos os direitos dos passageiros nessas circunstâncias de atraso de cancelamento tributo Dr. Bruno e qual seria o prazo prescricional para o consumidor buscar ressarcimento por prejuízos decorrentes de problemas com voos nacionais ou internacionais que sejam isto é até quando ou até quanto tempo depois de ocorrido o fato o consumidor ele tem direito de buscar o judiciário na tentativa de ser ressarcido Ricardo me corrija mas o prazo seria de 5 anos correto Ricardo pelo código civil é isso? e pelo código de defesa do consumidor 2 anos sou uma boa aluna é o perfeito mas aí vem o primeiro conflito mas a verdade na prática o que acontece é que a maior parte dos consumidores eles requerem a prestação jurisdicional em até 6 meses entre 4 e 6 meses da data da contingência mas sim você tem que ter 2 e 5 anos pelo código de defesa do consumidor e pelo código civil doutor Ricardo por favor eu acrescentaria que no transporte internacional porque se aplicam as normas da convenção de Montreal o prazo especificamente para ingressar com a ação é de 2 anos como o Supremo já definiu que a convenção de Montreal se aplica sob pena de violação do artigo 178 da Constituição Federal é esse o prazo se aplica no transporte internacional 2 anos a contar do evento agora eu quero partir para um assunto ainda ou bem mais polêmico mais até do que a gente vem conversando até então doutor Bruno no caso do programa de fidelidade com plano de benefícios conhecido como milhas aéreas o titular ele pode vendê-las ou esse tipo de comércio ele realmente não tem amparo legal pelo menos aqui no Brasil na verdade a questão das milhas ela é baseada no contrato que aquele consumidor faz com a companhia aérea ou com os programas de milhagens como nós chamamos então os contratos dessas não existe previsão legal sobre isso entretanto os contratos prevêem especificamente que eles não podem ser vendidos e o grande problema desse caso é que para que essa venda aconteça tem uma questão de segurança do consumidor que acaba sendo negligenciada porque ele precisa passar o login e a senha dele no programa de milhagem para que aquela empresa de milhas que compra e vende milhas possa transferir para terceiros então em primeiro lugar existe uma quebra do contrato com o programa de milhagem em segundo lugar existe um risco para o consumidor do ponto de vista de seus dados pessoais suas informações pessoais a partir do momento que ele dá acesso às companhias de milhas especificamente aos milheiros para que eles com sua senha e com seu login façam façam uma operação triangular é um risco eu não imagino uma pessoa consciente dando acesso ao seu login e senha dessa forma nós sabemos que acontece acontece muito mas o risco envolvido nisso para mim ainda difícil compreender como se assume esse risco e sobre a validade da cláusula que proíbe a transferência dos pontos ou bônus por sucessão hereditária doutor Ricardo como é que está essa cláusula ela realmente ela é válida? Entendo que sim e eu faço um paralelo aqui o que o participante do programa de milhagens tem na medida que aceita o programa de milhagens e portanto as normas nele inseridas trata-se de um contrato plenamente válido é um direito de crédito eles tem uns pontos ou as milhas tanto é um direito creditício e como tal é perfeitamente lícito ao devedor no caso da companhia restringir a circulação do crédito inclusive nesse sentido até o próprio código civil prevê que o devedor pode restringir a que o credor circule o crédito então aqui mutatos e mutantes é exatamente a mesma coisa então é um embasamento legal claríssimo a validar a cláusula nos contratos que restringem a transferência das milhas o contrato em si já é válido mas até extra contratamento se você for imaginar considerar a legislação aplicável também embasa essas restrições de circulação Dr. Bruno e no caso de queda de aeronave como é que se estabelece a indenização existe a responsabilidade objetiva da companhia aérea? Curiosa pergunta como transportador sim existe a responsabilidade objetiva da companhia aérea isso é algo que todas as companhias tentam evitar e cada vez menos isso acontece no mundo é cada vez menor o número de incidentes ou de acidentes fatais no mundo mas o procedimento depois para essa definição ele vai ser ele é um pouco complexo eu estava imaginando eu vou tentando me lembrar dos incidentes que tivemos no Brasil e como foram e são procedimentos extremamente complexos sim Ricardo eu não sei se você quer complementar eu concordo aqui é a responsabilidade objetiva no alto discutir quanto a esses procedimentos é que o Brasil tem sido nós infelizmente tivemos dois grandes acidentes em 2006 e 2017 Gol e Itam respectivamente perdão não é 2017 eu me confundi é 2005 2007 não 2007 2005 2007 eu enfim acabei também trabalhando principalmente no primeiro e a posição das companhias aéreas e das seguradoras ela é sempre no sentido de não litigar é sempre no sentido de uma composição então praticamente para não dizer 100% e praticamente 100% dos casos houve composição houve o devido ressarcimento às famílias das vítimas dessas tragédias porque a ideia aqui eu acho que isso é um senso comum não é de forma alguma opor o pagamento das indenizações justas e devidas e essa tem sido a postura das companhias aéreas e as seguradoras nesses eventos trágicos doutor Ricardo e como é que acontece a proteção da vítima por exemplo em solo quando a aeronave atinge terceiros no solo por exemplo como é que seria a proteção legal dessa vítima incide o código de defesa do consumidor nessa situação aí depende de qual aeronave que foi acidentada então se você estiver falando de uma aeronave comercial as vítimas do solo seriam equiparadas a consumidores como bystanders então seria sim aplicável o código de defesa do consumidor para efeito de indenização agora se é uma aeronave privada não está prestando serviço não há aplicação do CDC aí a indenização se resolve a indenização é regida pelo código civil eu queria complementar porque as empresas aéreas elas simulam situações como essa e muitas dessas simulações de segurança em que você tenta antecipar o que pode acontecer as simulações são feitas com vítimas mas em solo o doutor Ricardo tem absoluta razão ela se equipara e ela é tratada pela companhia pelas companhias aéreas exatamente da mesma forma que um passageiro embarcado inclusive no apoio à família no apoio no apoio em terra é exatamente a mesma coisa agora doutor Bruno já ganharam o destaque assim como doutor Ricardo também né já devem ter ouvido muito falar no noticiário casos de menores de idade que viajaram desacompanhados em transporte aéreo mas que desembarcaram em cidade diferente diversa da contratada é cabível a reparação material moral nessa situação começando pelo doutor Bruno por favor eu entendo eu entendo que sim é uma responsabilidade de transportador aéreo levar de uma entregar aquele quer dizer fazer o transporte de uma cidade a outra é importante que os pais na medida do possível tenham cuidado de antecipar mais uma vez a antecipação é muito importante para a programação da companhia aérea mas se isso acontecer eu não tenho dúvida da responsabilidade da companhia aérea e eu honestamente não sei se o Ricardo compartilha da mesma opinião compartilha integralmente da mesma opinião essa é uma situação típica em que cabe sim responsabilização bom a gente agora vai para umas perguntas que eu até intitulei como pergunta e serviço é um ping pong entre ambos aí a gente vai responder por exemplo nessa situação o consumidor que adquire um bilhete aéreo para determinada cidade mas na verdade ele pretende finalizar a viagem no local da conexão porque achou o valor mais em conta do que se comprasse um voo direto ele tem que pagar algum tipo de multa por não complementar o trecho adquirido ou ele pode fazer isso tranquilamente começando com o doutor Bruno por favor isso acontece na prática não é o ideal mas ele na prática consegue fazer isso as companhias aéreas hoje não tem posicionamento contra isso doutor Ricardo e para se viajar com algum bichinho de estimação é necessário que o consumidor compre passagem aérea para ele também para o PET e aproveitando quais as exigências mais comuns das companhias para que a viagem seja permitida bom isso chegou a ser um pouco polêmico ultimamente mas fato é que a regra que se aplica ao transporte de PETs é a regra de cada companhia aérea e a companhia aérea sempre dispõe observando o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor é claramente acerca das condições em que os PETs são aceitos para a viagem se são aceitos e quais são aceitos porque existe uma questão de segurança existe uma questão vinculativa do contrato de transporte então por exemplo respondendo a sua pergunta sim a companhia aérea pode cobrar uma taxa pelo transporte do PET conforme previsto nos seus contratos se previsto nos seus contratos e o passageiro se obriga a transportar o PET na forma determinada pela companhia aérea então existem limitações por exemplo muitas companhias aéreas dispõem que o peso máximo de um PET para ser transportado na cabine é de 10 quilos e tem que ser transportado dentro de uma caixa especial que acomode o PET ele não pode sair da caixa durante o transporte e por que tudo isso? por uma questão de segurança já houve muita discussão e até ações propostas por passageiros visando obrigar a companhia a transportar o PET de 15 quilos 20 quilos dentro da cabine e fora da caixa e o que já aconteceu vários casos nesse sentido agressões mordidas há um caso de uma criança que foi desfigurada praticamente para a mordida de um animal então não se trata de não querer transportar animais dentro da aeronave mas se trata mais uma vez como sempre se diz de segurança e transporte aéreo é uma maior obrigação do transportador aéreo e todo passageiro tem que entender e tem que respeitar as normas de segurança então as normas não estão aí à toa então pode transportar? pode pode cobrar desde que esteja previsto o contrato pode e transporta conforme a companhia aérea determina previamente anunciado no contrato de transporte e transporta o PET também que for permitido conforme o contrato de transporte já tivemos aí recentemente discussões sobre transporte coelhos por exemplo e muitas companhias aéreas não permitem por quê? porque isso traz riscos a segurança traz incômodos a diversos passageiros pode trazer alergias existem motivos técnicos pelos quais os coelhos muitas vezes não podem ser transportados e isso é claro nos contratos de transporte de aéreo então enfim em resumo é essa situação pode desde que observar as regras dos contratos de transporte e aí eu acho que bem complementando Fátima tem uma responsabilidade muito grande do dono do PET também nós tomamos o máximo cuidado para que aquele PET transportado na barriga do avião ele tenha ele esteja ele vai em um ambiente pressurizado exatamente igual aos passageiros ele precisa ele precisa de uma série de documentações que precisam ser entregues também é importante às vezes nós esquecemos o quanto pode ser estressante para um PET que nunca se acostumou a estar dentro de um cannel que é esse recipiente que é o indicado para fazer o transporte ele pode passar por um estresse então às vezes as pessoas esquecem que vale a pena treinar o PET em casa para essa viagem acostumá-lo a fazer para as companhias aéreas é uma preocupação muito grande nós sabemos é um membro da família é algo sem valor então sem valor definido então é é essencial que os passageiros além de seguirem as regras das companhias aéreas e como o doutor Ricardo muito bem colocou cada companhia aérea tem suas próprias regras que ele também tem o cuidado de preparar o seu PET para essa viagem é até uma questão de amor de carinho para aquele PET para que ele passe por um estresse menor numa situação para ele absolutamente excepcional e falando sobre malas que foram despachadas doutor Bruno como é que se pode comprovar que a mala foi quebrada no transporte dela ou se já estava quebrada antes o melhor seria tirar fotos antes o que as companhias aéreas elas tem tomado como precaução e como cuidado nesse tipo de situação nós falamos no começo dessa nossa conversa sobre extravio de bagagens como isso era menor do que em outros países e dando a bagagem também o que a pessoa deve fazer no momento em que ela identificar que a sua bagagem foi identificada logo no desembarque existem de todas as companhias aéreas no Brasil balcões nos quais ele apresenta e faz essa reclamação automaticamente então esse é o procedimento correto uma vez que ele identifique que houve uma questão também de bom senso de confiança de que o passageiro de fato embarcou ali com aquela mala em condições adequadas se não estiver e que a reclamação não se parte do pressuposto de que pode ser uma alegação incorreta ou falsa parte-se do pressuposto que se o passageiro entrou com aquela mala em condições e que apresentou um problema e que ele reporta esse problema quando chega no aeroporto de origem eu fiquei em dúvida agora se respondi a sua pergunta ou se ou se não por favor me complemente só para complementar seria interessante que o passageiro com a mala intacta ele tire fotos dessa mala para ser uma prova mais além da palavra como o senhor falou a companhia aérea de repente imagina que o passageiro está agindo de boa fé mas seria interessante que ele tire fotos ou faça um vídeo curto que seja mostrando que a bagagem dele está intacta a mala por exemplo está intacta e para se houver algum dano a essa bagagem a essa mala poder comprovar de forma mais autêntica que foi realmente danificada durante o trajeto sinceramente talvez ajude mas eu não vejo como necessário tanto pelo volume de danos que existem como pelo próprio procedimento das companhias aéreas de reposição de reposição disso se a pessoa se sentir mais confortável com isso não vejo problema nenhum mas não creio que seja necessário também mas em resumo então a empresária ela se responsabiliza pelo dono ocasionado na bagagem sim sem dúvida e doutor Ricardo quando existe uma mudança de rota de um voo direto para um percurso com escala ou conexão o consumidor ele pode cancelar o bilhete e ser reembolsado aqui também voltamos a resolução 400 que nós estamos colocando aqui que traz muitas respostas inclusive resposta a essa pergunta quando a companhia aérea altera a malha nesse caso transforma o voo direto no voo com escala com conexão primeira coisa é obrigada a avisar os passageiros com 72 horas de antecedência e o passageiro pode sim ter direito a reacumutação ou reembolso integral do seu bilhete quando eu digo entregar eu quero dizer sem multas caso ou essa antecedência não seja observada ou caso a mudança na malha como por exemplo aqui a colocação de uma escala uma conexão implicar uma chegada uma partida ou uma chegada com uma diferença de mais de 30 minutos em voos domésticos comparando-se ao horário programado original ou uma hora nos voos internacionais então se essa mudança acarretar essa mudança de rota acarretar essa alteração de horários para cima de uma hora para cima de meia hora então aí sim o passageiro poderá escolher entre reembolso e reacomodação e o que que ambos aconselhariam para o consumidor que tem qualquer problema com extravio de bagagem cancelamento de voos enfim danos as bagagens qual a primeira atitude que ambos aconselhariam para os consumidores a tomarem primeiramente doutor Bruno por favor eu acho que o primeiro passo é sem dúvida nenhuma entrar em contato com a companhia aérea a companhia aérea tem o interesse de atender bem aquele cliente a companhia aérea tem o interesse de fidelizar aquele cliente então o primeiro passo é que ele entre em contato com a companhia aérea caso ele tenha qualquer problema com a companhia aérea e por qualquer razão isso não aconteça ele tem opções de resolução desses problemas por exemplo utilizando o consumidor.gov que é a plataforma do Ministério da Justiça a qual a ANAC que editou a resolução 400 também utiliza como meio de fiscalização das companhias aéreas como um segundo passo né e finalmente caso nenhum um desses dois caminhos principais ou seja o contato com a própria companhia aérea ou com por exemplo uma má alternativa para isso como consumidor.gov aí sim ele poderia requerer a prestação judicial e fazer sentido mas para falando como executivo de uma companhia aérea é muito frustrante que o cliente não me dê a oportunidade de atendê-lo de maneira adequada e pule a etapa de entrar em contato com a companhia ou ir a um ADR um ADR para tentar sanar esse problema por exemplo como consumidor.gov antes de atrapação eu gostaria muito que a companhia aérea tivesse a oportunidade de reter esse cliente com serviço de qualidade ao invés de ter que responder o processo judicial muitas vezes que se basearam em contingências ou circunstâncias imprevistas por exemplo. Antes de o doutor Ricardo responder a gente estava falando antes de começarmos essa gravação é que 50% das demandas elas são judicializadas sem que haja essa comunicação ou essa conversa esse diálogo com a companhia aérea não é isso doutor Ricardo? Eu acho que o doutor Bruno fez a colocação mas se quiser complementar por favor. É isso na prática 50% na prática 50% de todos os processos que uma companhia aérea recebe aquele passageiro ela não entrou em contato com a companhia aérea antes para tentar resolver ou encaminhar aquele problema e ela tampouco se socorreu de um do site por exemplo do Ministério da Justiça como consumidor.gov para tentar num segundo nível tentar resolver seu problema então é algo que chama muita atenção nós falamos de percentual e um outro dado que chama muita atenção no grupo no qual eu trabalho nós temos aproximadamente 300 aeronaves metade dessas aeronaves no Brasil eu tenho metade da minha operação de passageiros no Brasil também e 98 98 e meio por cento de todos os processos do grupo no qual eu trabalho estão no Brasil esse é um dado que nós não comentamos mas é importante mostrar a diferença a dificuldade que existe inclusive para explicar né Ricardo para por exemplo companhias que estão no exterior esse excesso que nós temos no Brasil doutor Ricardo por favor em linha do que o doutor Bruno colocou pela nossa experiência também é desejo de todas as companhias aéreas resolver qualquer reclamação qualquer problema relacionado ao transporte independentemente de uma ação judicial a ação judicial traz um desgaste traz um custo para todos agora o que eu tenho que dizer o que eu vejo na prática é que muitas vezes tem que se adequar à expectativa eu acho que tem que se adequar tem que se retirar os incentivos para a busca de indenizações que não seriam devidas nem aqui nem em lugar algum do mundo e nenhuma forma extrajudicial de resolução de conflito vai resolver esse tipo de situação vou exemplificar vamos imaginar nós temos visto muito situações por exemplo de um atraso de bagagem de 24 horas por exemplo o passageiro voou dois três trechos com conexões chegou a bagagem aqui por um motivo de conexão no aeroporto o aeroporto não conseguiu entregar a bagagem a tempo no avião atrasou 24 horas o voo de retorno para o Brasil há expectativa de indenização de 15, 20 mil reais nessas circunstâncias por dano moral ora aí não há forma alternativa de resolução de conflito que resolva esse tipo de pretensão e aí equivale à jurisprudência do STJ e ela tem que ser seguida no sentido de demonstrar onde está o dano onde está o dano moral decorrente de um atraso no recebimento de uma pagagem no caso de um retorno de uma viagem em 24 horas pode até haver agora há que se comprovar então na medida que essa jurisprudência este entendimento acabe se fixando nos tribunais aí sim nós temos uma adequação de expectativas e aí sim cada vez mais as formas alternativas de resolução de conflito diminuirão o volume de litigância no Brasil aproveitando que o senhor já tocou nesse assunto da conciliação são métodos adequados ou alternativos para resolução de conflitos antes que esses conflitos sigam o rumo do judiciário ou tramitem dentro do judiciário e abarrotem a gente sabe que enfim é uma avalanche de processos muitos deles que poderiam ser resolvidos de forma amigável vocês concordam então que é uma saída e essa saída ou várias saídas métodos de composição vários que precisam ser difundidos precisam ser conhecidos e que as empresas aéreas e os consumidores tem de fato que aderir para evitar esse abarrotamento de processos no judiciário doutor Ricardo por favor sem dúvida nenhuma eu acho que todas as companhias aéreas que eu conheço são a favor são favoráveis a essas formas alternativas de resolução de conflito e sim participam ativamente das plataformas que estão disponibilizadas para esse fim agora eu faço a ressalva novamente não adianta se criar a forma alternativa de resolução de conflito se existe um incentivo à judicialização e hoje o incentivo maior à judicialização que existe é a ideia de que há um dano moral em reípsa devido e que será pago em qualquer circunstância envolvendo atraso de voo ou um atraso ou uma perda de bagagem enquanto essa expectativa existir nós não conseguiríamos não conseguiremos muito provavelmente diminuir o volume de judicialização e como nós conseguiremos aplicando a lei aplicando o Código Brasileiro de Aeronáutica aplicando a norma do 200 251A 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 muito obrigado 251A do CBA em vigor desde 2020 aplicando a jurisprudência do STJ que entende que nessas circunstâncias o dano moral não pode ser em reípsa somente aplicando a lei e o que a jurisprudência do STJ já definiu nós estamos no bom caminho doutor Bruno concordo com o doutor Ricardo mas complementando um pouco sobre a questão da mediação sentenças ou acordos que não observam a própria regulamentação a própria legislação aplicada como o Código Brasileiro de Aeronáutica com as decisões do STJ elas tem um efeito muito nefasto de fazer primeiro evita com que o cliente busque a solução com a companhia aérea outra coisa é que muitas vezes as companhias aéreas tentam de fato fazer acordos com os passageiros mas os passageiros na expectativa de terem indenizações muito altas recusam a maior parte das ofertas de acordo nós fazemos mutirões junto aos tribunais estaduais nós fazemos mutirões para solucionar aqueles casos em que a companhia de aérea de fato deu causa e não conseguimos porque muitas vezes os passageiros e os seus advogados preferem aguardar o valor de uma indenização alta do que de fato solucionar aquela questão imediatamente eu confesso Fátima que é uma frustração eu acho que nós temos um longo caminho para explicar aos operadores de direito para explicar aos consumidores a aplicação do código brasileiro de aeronáutica da própria resolução 400 que a gente comentou tantas vezes aqui e de verdade surpreende eu inventei fazer referência à resolução 400 um pouco porque mas no final das contas ela já prevê uma série de compensações de assistências que devem ser atendadas e elas são muitas vezes ignoradas e só para finalizar esse comentário e repetindo mais uma vez a companhia aérea não tem interesse em cancelar ou atrasar um voo ou danificar uma bagagem isso é custo para ela e nas hipóteses em que ela der causa ela tem o máximo de interesse de reter aquele cliente de dar uma boa experiência de viagem àquele cliente então que seja possível se catequizar se evangelizar um pouco mais sobre direitos e obrigações e também sobre as decisões por exemplo da STJ que nós comentamos que o doutor Ricardo em especial comentou muito aqui com o outro Ok nós conversamos com o advogado e diretor jurídico de uma companhia aérea doutor Bruno Bartijota a quem eu agradeço a participação aqui no Entender Direito muito obrigada doutor Bruno Muito obrigado Fátima pela oportunidade e não deixa de ser uma grande reflexão também do que as companhias aéreas precisam e vão melhorar muito obrigado pela oportunidade Também conversamos com o advogado Ricardo Bernard a quem eu também só tenho a agradecer as explicações os esclarecimentos aqui no Entender Direito doutor Ricardo muito obrigada Eu que agradeço foi uma honra participar desse programa tão importante para o nosso país e faço o voto para que continue e gostaria de ter oportunidade de novamente participar quando for necessário quando for conveniente foi um grande prazer e uma grande honra Mais uma vez muitíssimo obrigada pela participação de ambos aqui no Entender Direito de hoje e eu espero que você tenha gostado da nossa entrevista e que tenha entendido direito muito obrigada por ficar comigo até agora na Rádio TV Justiça ou nas plataformas de streaming de áudio e de vídeo e se você aí nos assistiu pelo YouTube aproveite para fazer sua inscrição agora mesmo em nosso canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que a gente divulga aperte o joinha e fique à vontade para compartilhar o nosso material A gente se encontra A gente se encontra